Impossível falar de como se vestir bem sem saber os benefícios que isso traz pra gente ao se olhar no espelho. Saber que as roupas que a gente veste, a nossa imagem, tudo vai refletir tanto no nosso humor quanto nas pessoas que estão à nossa volta. E por isso, o vídeo de hoje vai ser exatamente sobre esse assunto. Como se vestir bem e por que se vestir bem é tão bom e faz tanta diferença na nossa vida. Se vestir bem ajuda na nossa autoestima, ajuda a quando a gente se olha no espelho e se sente tranquila, mais feliz. Abre portas pra novas oportunidades, pra novas contratações e até pra interlocuções mais interessantes. E o melhor, a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar na rua, não é mesmo? Então, a gente estar bem vestida vai ajudar inclusive a gente não ter surpresas desagradáveis se a gente encontrar um possível chefe, um possível pretendente, até um possível inimigo. Realmente, é muito importante a gente estar bem vestido e se vestir bem pra a gente se sentir segura e confiante quando a gente tá diante de qualquer outra pessoa. Aí vocês vão me perguntar, Mas Vanessa, como é se vestir bem todo dia? E aí eu vou falar, roda a vinheta, que eu vou te explicar no vídeo de hoje exatamente isso. Exatamente como se vestir bem e se sentir mais elegante, mais tranquila, mais segura de quem você realmente é, valorizando a sua essência. Então, vem comigo e a gente vai falar disso. E se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve e aciona o sininho. Afinal de contas, toda vez que eu colocar um conteúdo novo aqui, você vai ser avisado. Olá, eu sou Vanessa Marques, consultora de imagem e estilo. E pra quem não me conhece, esse é o meu canal, que a gente fala aqui sobre estilo de vida, imagem, estilo e muito mais. Então, vamos hoje ao assunto pertinente, que é como se vestir bem. Antes de a gente começar a falar como se vestir bem, é importante a gente entender o que é se vestir bem. Se vestir bem vai muito além de simplesmente se vestir. Tá ligado? Ao nosso autocuidado, ao cuidado com a nossa roupa, ao cuidado com os nossos acessórios, pra que eles não fiquem, a gente não use aqueles com aquele envelhecimento, com aquela cara de envelhecidos. Manter roupa, cabelo, unha bem feita, bem cuidado, isso tudo é se vestir bem também. E por isso que a gente fala que o autoconhecimento e o autocuidado são pontos fundamentais no como se vestir bem todos os dias. Não quer dizer que você precisa estar vestida de grife, dos pés à cabeça, e nem só usar roupas caras pra se vestir bem. Quer dizer que se você se conhecer e souber exatamente o que valoriza o seu corpo, o que valoriza a sua essência, valoriza o seu estilo, vão te ajudar a se vestir bem sem problema nenhum. E por isso que eu falo, você já conhece quem você é? Uma mulher que conhece seu corpo, que conhece suas preferências, conhece seu gosto pessoal, valoriza tudo isso. Sabe tranquilamente o que usar, o que escolher, o que comprar, inclusive o que ter no armário e saber o que tem lá dentro que vai favorecer quem ela é e favorecer a imagem que ela quer passar. E isso é essencial pra quem quer se vestir bem. E aí, vou até trazer um exemplo meu. Eu sou uma mulher de corpo retângulo, e o corpo retângulo é aquele que tem ombros, cintura e quadril praticamente do mesmo tamanho. E por isso, eu gosto muito de valorizar a minha cintura em alguns looks. O que que eu faço? Eu faço uso de truques de estilo, como vocês estão vendo aí. Um lenço na cintura, amarro um lenço na cintura, eu boto um cinto, faço esse tipo de truque pra justamente valorizar o meu corpo. Mas eu só pude fazer isso, reconhecer que isso me valoriza a partir do momento que eu identifiquei que o meu corpo era esse e identifiquei que esse era um dos truques de estilo que faziam o meu corpo ficar mais valorizado, principalmente pra imagem que eu gostaria de passar. E por isso que eu falo, o autoconhecimento e se conhecer, conhecer o seu corpo, fazem toda a diferença no se vestir bem. Aparecer ao mundo de forma bem cuidada, quando a gente se mostra pra todo mundo que a gente cuida do cabelo, que a gente tá sempre com a unha feita e a unha feita não precisa estar pintada, ela pode estar bem cuidada. Quando a gente aparece pro mundo arrumada, com uma roupa que pode ser simples, básica, mas que ela esteja com cara de cuidada, com cara de bem lavada, com cara de passada, faz completamente diferença. E inclusive a gente consegue transmitir uma mensagem pras pessoas de que se a gente se cuida, a gente vai cuidar dos outros e do nosso trabalho, das coisas que nos cercam também com esse mesmo apreço. E por isso que cuidar-se bem é tão importante para vestir-se bem todo dia. Vou dar um exemplo pra vocês. Você tá num supermercado e aí você vê uma maçã amassada e uma maçã completamente ilustrosa, bonita, bacana, como essas que aparecem na sua imagem. Qual das duas você escolhe pra comprar? Tenho certeza que você vai escolher a maçã mais bonita. E é assim exatamente como funciona com a nossa imagem. E por isso que eu falo que se você está bem cuidada, você com certeza vai chamar mais atenção na multidão do que uma pessoa que está mal cuidada, com um sapato meio desgastado, com uma camisa meio amassada. Cuide da sua imagem da mesma forma que você cuida de você e isso vai ter uma sinergia sensacional pro seu dia a dia e pra mensagem e imagem que você quer transmitir. Você gosta do belo, não gosta? Então é assim que você tem que pensar quando você vai se vestir. Como eu vou estar aparente pra mim de frente pro espelho e pras pessoas que vão me ver? Com certeza você vai chamar mais atenção se você estiver arrumada, bem vestida, do que se você estiver mal cuidada ou vestida meio com cara de desleixo. Se vestir bem está nos detalhes, está no caimento da roupa, está no acabamento da peça no seu corpo, na forma como ela veste e transforma o seu corpo e valoriza seu biotipo de uma forma geral. A roupa pode até ser cara, com uma cor linda, maravilhosa, mas se ela estiver marcando as gordurinhas que você não quer que marque, se ela estiver apertada na cintura que está saltando coisas que não estão bacanas ou até daquele jeito, sabe, onde o botão está abrindo, está com aquela sensação de que você vai olhar a qualquer momento o botão pode estourar, independente do preço da roupa ou até da qualidade da roupa, se ela não te cair bem, você pode ter certeza que ela não vai passar a imagem que você gostaria. Você pode sim se vestir bem de uma forma simples, de uma forma inclusive básica, contanto que você tenha cuidado aos detalhes da sua roupa, aos detalhes do caimento dela em você e da valorização que ela faz para o seu corpo e aí você vai se sentir se vestindo bem tranquilamente. E isso independe de valor, de grife e de marca de roupa que você compra, de sapato, inclusive de acessórios. Uma outra coisa que é muito importante no como se vestir bem é você ter uma estratégia para se vestir. Mas Vanessa, o que é ter uma estratégia para se vestir? Ter uma estratégia para se vestir é exatamente você saber quem você é, saber a sua essência e valorizar isso. Saber que mensagem você quer transmitir para uma pessoa. E aí eu vou te dar um exemplo bem tranquilo de você entender. Vamos supor que você seja uma advogada super refinada, que você trabalha num fórum e que você tenha um ambiente extremamente formal. Como você vai vestir? Você vai precisar estar com uma roupa adequada, ou de repente um terninho bem cortado, bem arrumado, um salto alto. Mas se você é uma advogada, que de repente você trabalha numa empresa, numa fábrica, você não vai precisar de tanta coisa assim. Você pode ir com uma calça de alfaiataria, com uma camisa bem cortada, mas você de repente pode ir com uma sapatilha, você pode ir com um sapato mais baixo, ir com um ar de descontração um pouco diferente. E é exatamente isso que é estratégia ao se vestir. Você saber o que te circunda, você saber qual o ambiente que você vive, quais os papéis que você exerce na sua vida, para você trazer exatamente o seu tipo de vestimenta e adequá-lo ao seu ambiente e especialmente ao seu estilo de vida. Por isso que o autoconhecimento é sempre muito importante. E saber também como você vai usar esse autoconhecimento a favor da sua imagem e da sua estratégia faz tanta diferença. Como se vestir bem também está ligado à harmonia visual. E o que é harmonia visual? É o não exagero, é saber combinar as peças, é saber usar os acessórios certos para aquele tipo de roupa. E por isso que assim, na dúvida, não exagera. Usa o mais simples, o que mais combina com você, o que mais faz referência ao seu estilo pessoal e especialmente ao seu estilo de vida. Gente, não tem nada pior do que, por exemplo, uma executiva que vai para o escritório de rasteira ou de chinelo de dedo. Concordam? A mesma coisa que aquela mulher que vai buscar o filho na escola toda emperequetada, inclusive cheia de maquiagem e com aquele perfume forte. Exagero nenhum. Nem falta de coerência entre o lugar que você está e o ambiente que você está e a roupa que você está, nada pior do que isso. E aí eu pergunto para você, um jargãozinho. Você está querendo deixar dinheiro na mesa? Isso mesmo. Porque o fato de você não se cuidar, de você não se conhecer, inclusive de você não cuidar da sua imagem, você pode estar deixando de aproveitar ou de inclusive receber ofertas de oportunidades, seja de serviços, seja de pretendentes, ou seja de qualquer outra coisa que possa fazer você ter mais sucesso e ser mais feliz. Você sabia que estudos de universidades de Chicago e de Los Angeles comprovam que pessoas bem vestidas ganham inclusive até 20% mais do que pessoas que se vestem mais ou menos? Isso é uma verdade. Além disso, tem mais uma coisa que eu quero te contar. Você sabia também que o nosso cérebro, ele faz a imagem, ele cria a imagem de uma pessoa em apenas um décimo de segundo? E sabe quanto tempo que o nosso cérebro, às vezes, demora para desfazer essa imagem, se essa for uma imagem errada? Até seis meses. E eu te pergunto, você quer fazer uma boa impressão em um primeiro encontro ou você quer demorar até seis meses para você, para outra pessoa ter a impressão que você gostaria de passar? Como assim? Às vezes diz para você, ah, faz diferença não, vou me vestir de qualquer jeito. E não estar vestida do jeito que você quer para a imagem que você deseja passar. E aí, por isso, eu te deixo aqui algumas reflexões que eu acho que fazem toda a diferença, principalmente, no nosso auto-questionamento sobre como se vestir. Como está o seu autoconhecimento? Você sabe qual é o seu tipo de corpo? Você sabe o que te favorece? Você sabe qual é o seu estilo versus o seu estilo pessoal? Você sabe quais os papéis exatos que você exerce? E como valorizar cada um deles através do vestir-se bem? Segundo, você sabe o que você tem no seu guarda-roupa? Você sabe a mensagem que você quer passar? E você sabe como usar o que você já tem a favor dessa imagem e dessa mensagem? Terceiro, você tem tido autocuidado? Você tem cuidado das suas roupas, dos seus acessórios, da sua vestimenta, do seu cabelo, da sua maquiagem, da sua pele? E tem treinado o seu olhar em frente para o espelho para saber como tudo isso está te valorizando? Quarto, você tem buscado referências de imagens que condizem com o seu gosto, que condizem com o que você tem, que condizem com a mensagem e imagem que você quer passar? Você tem praticado montagem de looks? Sair da sua zona de conforto e criar outras formas de usar as peças que você tem no guarda-roupa? E aí, eu vou te falar, se você respondeu não para uma ou mais desses cinco questionamentos que eu deixei aqui para você, vou te convidar a assistir no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, uma aula exclusiva que eu te explico um pouquinho mais sobre como se conhecer bem e se vestir bem todo dia. Então, é isso. Depois me conta o que você achou. Um beijo e até o próximo vídeo.